Renato tem outra pergunta aqui. Qual a sua avaliação da segurança pública na Bahia hoje? A criminalidade vai diminuir. A criminalidade vai diminuir. Vai diminuir por fatores demográficos e vai diminuir pelo aumento de Big Tech, de Big Data. O esquema de reconhecimento facial chinês prende mais que qualquer delegacia em Salvador. Se entrar no metrô, o cara estiver com ordem aberta, vai aparecer lá, não é isso? Mas você acha que, na verdade, você acha que a prisão, a detenção, aquele indivíduo que sai da sociedade, diminui o crime? É, de fato, diminui o crime. Hoje a gente vê também dentro da cadeia uma articulação criminosa e gente de lá de dentro mandando pra cá aqui fora. A gente vê muito isso. Mas quanto mais cara tiver na cadeia, vai ter menos gente em atividade aqui fora. A questão é que o grande elemento de redução de crime no Brasil é o aumento de câmeras, as pessoas se sentem inibidas e, inclusive, reduz a carreira do cara se ele for flagranteado e o aumento da idade. Hoje, tem mais gente de 20 anos do que de 40. A população brasileira está envelhecendo exponencialmente, bicho. Mas eu discordo de você, meu irmão. Acho que a única maneira de verdade que você vê o criminoso, ele nunca mais voltar a cometer crime, porque, assim, todo dia vai nascer criminoso, vai morrer... Mas aquele cara que roubou, cometeu crime, a única maneira de fato é quando ele morre. Eu, na minha opinião. morreu, vai roubar no quinto dos infernos, vai matar, traficar no quinto dos infernos. Aqui não faz mais. Eu sou, a princípio, contra a pena de morte. Eu acho que, em flagrante, é legítimo matar. Está no êxodo 22. A questão é que, na hora que você der ao governo o poder de matar as pessoas, ele normalmente mata seus inimigos políticos. Ele não mata os criminosos, não é isso? Os criminosos. Quem está sendo acusado de terrorismo no Brasil é quem fez... Como é que chama? Proteste na porta de quartel no 9 de 8 de janeiro, não é isso? Se a galera pudesse matar alguém, essa galera está tomando uma condenação de 20 anos de pena, 17 anos, 15 anos, não é isso? Em reclusão. Agora, irmão, só para... Em flagrante, eu concordo com você. Em flagrante, eu concordo com você. O vagabundo com a arma na mão tem que morrer. Agora, o governo acusar alguém de alguma coisa e poder matar o cara é complicado. Você confia nesses juízes aí de decidir quem vai morrer, quem vai viver? Eu não acredito muito não, mas só colocando de maneira mais clara o comentário que eu fiz, não é a favor da pena de morte. Pegou aqui, roubando e vou executar. Não. Em ocorrência policial, o cara ofereceu resistência, atirou contra a polícia, houve um revídeo em justa agressão, ele morreu. Aquele cara ali, isso é um raciocínio lógico e exato. Ele morreu, ele não rouba mais. Ele não morreu, ele não rouba mais. Não, não é só dando testa na polícia. O cara entrar em sua casa, você não sendo policial, e você cortar o cara... A Bíblia é muito clara, o Exo do 22, garante que isso não é pecado de sangue, não é isso? É isso, esse é o dever. Inclusive, você vai pagar espiritualmente, depois que você mata uma pessoa, você não é mais a mesma pessoa. Não é legal sair matando gente. Tem gente que é perversa, que gosta disso. Mas, a maioria das pessoas, eles não ficam felizes porque matou gente. A questão é que, a maioria, o homem, ele é feito, tipo assim, o sacrifício do homem e da mulher é diferente, não é isso? Por que o homem é a cabeça da família e tal? Ele está se colocando em uma situação que ele tem que estar disposto a morrer pela família. É o dever dele defender a porra. Não é só a polícia matar porque está atirando um policial. É a parte também. Você está sendo roubado, o cara invadiu a sua casa, o cara está ameaçando você. A legítima defesa, ela não é só lícita no direito brasileiro, ela é lícita também no direito divino, de você defender a sua propriedade, a sua família, não é isso? Até porque, por mais que estejam distorcendo todas as leis, se você for olhar, ela é fundamentada com base nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás. O adultero era crime há poucos anos atrás. Deixou de ser desmoralizado. Rapaz, hoje em dia, no direito brasileiro... Toda vez que o ser humano tentou mudar a lógica de Deus, o ser humano só rebediu. Não, os caras permitem sexo com 14 anos, mas casar só com 18, não é isso? Você entende uma coisa dessa? permite votar com 16, permite votar com 16, mas ser preso só com 18. Poder casar antes e transar sem casar depois, não é isso ou não? Hein? É. É isso. A gente estava conversando aqui de mãe solteira. O grande problema da mãe solteira é a mulher poder dar pra quem quiser. Você acha que uma menina de 12, 13, 14, 15 anos tinha que poder abrir as pernas pra quem ela quiser? Tem condição de uma pessoa dessa abrir as pernas pra quem ela der vontade? Hein? A mulher de 30 anos não está sabendo escolher, imagina de 14. Exatamente. Eu acho assim que tem que ter a ver uma maturidade maior as crianças hoje. Poder pátrio. Tem que ter mais poder pátrio do que tem agora, não é isso ou não? Na verdade, hoje a gente vive músicas, filmes, a cultura, a apologia é isso aí. É que o Estado precisa que as famílias sejam fracas. Se a família for forte, o Estado é fraco. Se as famílias forem numerosas, o Estado é fraco. O governante só tem poder sobre você se você não tiver a quem recorrer. É uma das bases de enfraquecer a família. Tem um superchat aqui agora, não é para você não, Renato, esse é para mim. Um abraço para minha amiga Viviane. Feliz por ver ao vivo. Parabéns ao grande guerreiro, saudado Corrêa. Deus proteja a polícia militar da Bahia e de todo o Brasil. Direto de Porto Velho, Roraima. Força e honra. Qual é o outro aí, Matos? Embaixo de Anderson. Denison Oliveira. Boa noite, senhores. Manda um salve para Denison de Valente, Bahia. Corrêa, venha comer galinha caipira. Um salve, meu irmão. Sacaninha chegou aí no direct aí me chamando para comer. Um abraço, meu irmão. Força e honra. Renato, seu microfone está... Só o vídeo? Só o vídeo. Irmão, vou agradecer a você pela sua ilustre presença, né? É bom estar aqui. É bom estar aqui. Nos nutrir com seu conhecimento. Agora, o cara, o Rio me culpou aqui, mas a culpa foi sua que você viu que desde segunda-feira eu mandei a localização para você. Eu não vim, velho. Me perdoe, eu fiquei de plantão ontem eu não vi porra nenhuma de celular. Eu saí do plantão hoje 8 horas da manhã e vim fazer a obra em casa e vudeu, velho. Passei o dia de ajudante de pensar vim de perder. Eu nem toquei no celular hoje nenhuma, velho. Você precisa de ajuda profissional, meu irmão? Estou aqui, eu também tenho conhecimento da área aí. Eu assento o piso, levanto a parede, reboco, faço tudo, velho. Dependendo do valor que você estiver pagando, já tem uma equipe aqui, ó. É, a gente vai aí trabalhar. Rapaz, está precisando mesmo, não está foda. Irmão, que Deus lhe abençoe, viu? O pessoal que está em casa aí não sai da live não, que a gente ainda vai conversar aqui com o nosso amigo, irmão. Sombra, dá uma palavra aí. Sombra, dá uma palavra aí, Sombra. Mais, mais. Vai para o Renato. Renato vai continuar, né? É isso. Renato, participação incrível aqui, muita polêmica, muita conversa no nosso chat. Queria lembrar a todos que estão aí nos assistindo, segue a gente lá nas redes sociais. O canal é o Sem Censura TV, mas tem também o Instagram do Alfa11Cast e dos nossos hosts, o Soldado Correio, o Soldado Matos, tá bom? Se inscreve no canal aqui no YouTube, dá o like, porque esse like aí é muito importante para que o YouTube entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Exatamente. Você também aí segue a rede de nosso, o Instagram de nosso convidado, o Renato, que tem muito vídeo. O Renato todo dia posta alguma coisa sobre economia, bitcoin e aprendizado. A galera que quer ficar ligado aí para depois, amanhã depois, você não ter seu prejuízo, não ter seu dinheiro da vida toda juntado, perdido, por causa de uma política ou outra aí de um ou outro. Enfim, vamos entrar nessa parêntese. Filho bastardo, né? Um filho afetivo da mãe solteira, né? Ah, não, namorou dois meses com a mulher, filho afetivo, né? Filho da empregada agora, os caras estão empurrando como filho afetivo, toma tudo seu, né? E vem cá, irmão, uma dúvida, esse negócio de bitcoin em relação a isso aí de herança, de pensão, alcança também ou não? Você vai dar para quem você quiser. É. Você vai dar para quem você quiser. Você não quer deixar novos outros? Inclusive, o ideal é você dar qualquer e-mail desses. Tem opções de inatividade, você vai lá em Activation Settings, aí você bota lá seu testamento, é interessante você mandar e-mail de despedida para a galera, senha para alguém, ler seus e-mails, e o ideal é que você mande um PDF criptografado, que você já deu a senha antes à pessoa, e ali vai estar seu testamento. Seu testamento você vai dizer ou dar dicas, de onde estão as palavras, e você pode inclusive distribuir as palavras. Uma estratégia simples é você dar metade para a mulher e metade para a mãe. Sua mãe achar que sua mulher matou você e ela vai dar as palavras à sua mulher? Vai ficar só da metade sobrando, não serve para nada. Sua mãe simplesmente vai dizer se você morrer eu dou a seu filho, não é isso? Se seu filho for criado comigo aqui uns cinco anos eu dou a ele a palavra, não é isso que sua mãe vai dizer? Me entregue seus filhos que depois de três anos eu te dou a palavra, não é isso ou não? Sacou a ver. Hein? E se sua mãe, por exemplo, quiser roubar você para dar o dinheiro para algum irmão, sua mulher vai aceitar isso? Vai não, vai não. Pois é. Sacar sem a outra parte. Pois é, e você pode dividir para você aí. Pois é, ele perguntando se você vai se candidatar ano que vem. Rapaz, eu estou pensando aí, se aparecer, minha residência eleitoral é em Mata de São João, se aparecer algum partido querendo me meter vereador lá é o topo. Vocês conhecem? Renato, já prepara as coisas, compra uma casa fora do país e se organiza para sair do país que eu acho que vão querer sua cabeça, viu? Não, eu quero, mas para isso eu preciso resolver o anual do PAD lá, ou eles me demitem, ou me permitem cair fora, eu não posso, né, velho? Nesse momento agora eu não tenho uma opção, não é isso? Está preso ainda. Eu já pedi licença e regeneração 50 vezes, já pedi para cair fora 50 vezes, não estão deixando, eu estou preso, né? É, uma das formas, inclusive, deu, uma das, porque inclusive eleição a vereador é a única eletiva que você pode exercer atividade policial ainda, você pode acumular, não é isso? As duas funções. As duas funções. Se aparecer algum, algum, se aparecer algum, algum partido aí em Mata de São João que me queira como candidato, eu sou capaz de fazer uma candidatura aí. Nem que seja para começar a conhecer a região aí, não é não? Começar a sentir o clima, ver quantas pessoas que dizem que vão votar, vota, né? O policial civil? Hein? Mas eu não voto muito faz negócio de eleição, não. Mas eu participaria. Rapaz, se eu tomar cacete, eu conheço um monte de gente, faço uma divulgação das coisas que eu acredito e ainda recebo três meses de salário, velho, integral. Eu acho que não vão deixar você ganhar a eleição, não. Por quê? Eu acho que não vão deixar você ganhar a eleição, não. Eu acho que não vão deixar você ganhar a eleição. Se você ganhar a eleição e eu ficar três meses conhecendo o município, conversando com a galera e tal, divulgando minhas ideias pra receber três meses de salário integral, tá ruim? Hein? Tá lindo. Tá bom, tá bom. Tá na vantagem. Vocês conheceram o que pode me procurar, viu? Qualquer partido que não tenha negócio de viadagem, pedófileia no meio, não é isso? Você é polêmico. Meu irmão, brigadão, viu? Vamos juntos, é um prazer estar com você. A gente vai marcar esse encontro de novo que eu quero conhecer o teu prazer de conhecer você pessoalmente sem viadagem. Não, foi mal, velho. Eu entendi que a porra ser online, velho. Eu entendi mal, velho. Mas você já viu aí, segunda-feira eu mandei a localização, aí a gente tá aqui esperando o Renato. Aí eu falei, e aí, irmão, tá por perto? Tá estacionando o carro? Não, eu tô em casa. Tô na minha cama, não é isso? Tô pelado aqui na cama, não é isso não? Ainda tive que me vestir no meio da conversa, não é isso? Um abraço. Obrigado, meu irmão. Um abraço. Fica com Deus, meu irmão. Um abraço pra família aí. Renato, brigadão, meu irmão.